A lateral esquerda do Atlético é quem mais me preocupa nesse momento, porque a disparidade entre o Guilherme Arana e o que tem apresentado o Dodô e o Rubens está enorme. O Dodô em alguns momentos extremamente desligado, com erros de posicionamento, com erros simples de passes curtos até. Por mais que tenha melhorado, eu gostei muito da atuação dele contra o Milionários, o início de ano dele ficou muito abaixo do que a gente imaginava, até numa sequência de jogo. E quando entrou o Rubens, ele também não deu dor de cabeça para o Cudê, na última tomada de decisão ali, para um cruzamento, quando tem que tocar, quando tem que finalizar, quando busca profundidade no campo, não foi legal também a participação do Rubens. Por isso, creio eu que não só o Fael, mas o Cudê também, todo dia deve passar no departamento médico e falar assim, e aí Arana, quantos dias? Porque essa é a posição com o sinal de alerta ligado. E o Miltinho aqui, que cuida de todo o controle das câmeras, pediu para falar para vocês, o Galo ganhou do Botafogo no Sub-28. O Miltinho não ia ficar feliz se ele não soubesse que o Galo ganhou do Botafogo no Brasileiro Sub-28. Esse Sub-20 que está entregando tantas peças para o nosso time profissional, um time endividado que está usando tantas peças do Sub-17 e do Sub-20. Enquanto eu estiver aqui, vocês podem ter certeza que eu vou cobrar demais da base do Galo. Porque clube endividado, que não revela jogador, não forma jogador, depois não tem mais shopping para vender não. Aí também não está revelando, qual que é a solução? É, tem clubes aí, né Fael, que tem jogadores fazendo o contrato recentemente, foi o São Paulo, um jogador de 16 anos com multa de 300 e tantos milhões. Ou seja, é por aí sim que você tem uma saída. Eu estava conversando com o empresário, ele foi falando assim, quanto que tem de previsão de vendas em Cotia, em São Paulo, no Fluminense, no Palmeiras. Ela falou assim, o Galo então, que é o mais endividado, como é que está? Ele falou assim, ó, lá está ruim. As opções para utilização, porque não é nota 4 que eu quero. Nota 4 é para ser terceira opção no banco de reservas do Galo. Eu quero um que comece a incomodar os titulares. Porque você começa assim, ó, o mercado europeu está de olho aqui. Para ser terceira opção no banco de reservas, eu não quero mais. Eu estou cansado do atlete produzir nota 3 e nota 4. Não adianta o seu amigo aí de... Está nervoso, né? Com a base do Galo, eu fico nervoso. Eu parei de ir em Sete Lagos, Léo, no Ateróis Esporte, eu estou ali do visual. Vocês lembram, eu ia no Sub-17, Sub-20, Sub-15, time B, que é um atleta que formou em 2017. Eu ia em tudo. Aí depois que eu vi como funcionava, eu falei, ah, desisto. Não vou assistir mais não. E lá o Mancini não gosta de usar os meninos da base também? O Mancini não gosta não. Espero que... O Nadia sabe disso, não gosta de usar os meninos da base. Ele não gosta, mas faz. Agora... Porque as categorias de base do Cruzeiro são interessantíssimas para um clube que está precisando se recuperar também. Então tem que usar a garotada. E tem muito menino bom na base que pode ser usado no time profissional do Cruzeiro. É isso aí.